Bolsonaro disse, há uns tempos atrás, no programa, acho que foi do CQC, que ele disse exatamente isso, naquele tempo não tinha mulher, então eu fazia sexo com animais, uma coisa assim, primeiro que eu não entendi, que tempo que ele viveu, um tempo que não tinha mulher, e segundo, quer dizer, não tendo mulher o equivalente a mulher, é uma galinha, uma cabrita, isso me deixou tão horrorizado, eu acho que isso desqualifica qualquer ser humano, uma pessoa que fala isso, bom, eu já disse isso para certas mulheres, disse isso para Janaína Pascoff, como é que você pode, queria apoiar uma pessoa assim que está olhando para você, e você sabe que ele está pensando isso de você, que para ele você é um animal, mas não tem resposta, não tem resposta, agora hoje ou ontem, uma coisa assim, eu vi uma outra, agora do filho do Bolsonaro, ele disse, as mulheres de direita são mais bonitas e mais higiênicas, gente, nunca me passou pela cabeça gostar de mulher, por conta delas serem higiênicas ou não higiênicas, eu gosto de mulher, meu Deus do céu, você já imaginou, você vai namorar uma moça e você olha assim, ela tira a roupa, aí você vai ver se ela depilou, se ela não depilou, se ela está cheirando mal, se ela está cheirando bem, quer dizer, na hora que uma moça tira a roupa, tudo isso é esquecido, a mulher te ganha, pelo menos da minha geração é assim, a mulher te ganha, ela é a grande sedutora, se ela não está cheirando perfume, ela está cheirando mulher, melhor ainda, não, mas surgiu esse rapaz, que na verdade ele não gosta de mulher, não gosta, precisa ser direita e precisa ser higiênica, meu Deus do céu, quer dizer, o pai exige pouco, o filho exige muito, mas ambos não gostam de mulher nos dois extremos, dá para entender agora porque que o ele não lotou de gente, foi aquele espetáculo, super partidário, de todos os rostos, todas as classes, todo tipo de mulher estava lá, né, todo tipo, olhava assim, meu Deus do céu, nunca vi que mulherada linda, né, mas tem mesmo que, né, elas vão salvar o Brasil desse fascista, mas tem mesmo, né, porque uma pessoa dessa não pode ser, essa família Bolsonaro, eles são, meu Deus do céu, né, que coisa horrorosa, o que que eles pensam da mulher, o que que eles, como eles tratam a mulher, né, sinceramente, esse menino aí, filho do, eu pensava que o Bolsonaro já tinha chegado ao extremo, agora esse menino, as mulheres tem que ser higiênicas para ele, né, que coisa fantástica, né, é claro que ele não gosta de mulher, né, como se a mulher tem que ser higiênica para ele, é óbvio que ele está, ele está dando todas as dicas que ele, que mulher não é o negócio dele, né, mas então por que que ele não, por que que ele é homofóbico também, ele não gosta de gay também, não dá para entender, na verdade, esses dois, esses bolsonaros, eles não gostam, é de gente.